Opa, tudo bom? Opa, tudo bom? Você que é aze, né? Isso. Fechou. Então, já vou fazer aqui logo a poesia, né? Sem enrolations. Porque eu escrevi a poesia pra ele. Aí ele gostou, né? Gostou da poesia. Falou, ah, não custa nada eu falar pra você também. Porque, igual eu falei pra você no começo do serviço. Sempre que eu falo uma poesia, é tanto pra pessoa que recebeu, tanto pra pessoa que pediu pra enviar a poesia. Correto? Então, vamos lá. É, vamos ver o que você vai achar, né? Até hoje, não sei se você gosta de suco de caju. Mas eu sei que pra comer, o seu peixe favorito é o baiacu. Jamais vou esquecer aquele dark na casa do patrão. Mano, não, o cara tá ali... Nossa, foi tão potente que eu não esqueci a sua ereção. Ainda fico na dúvida se você conseguiu pagar o dinheiro. Mas a gente usou tanto a casa dele que parecia um puteiro. Com você ao meu lado eu já tive muitas taras, apesar de ser um P1 badaras. Ou talvez eu não me expressei direito. Você é lento, tá mais pra um P1 nojento. Toda vez que eu te via, você me deixava sem jeito. Eu adorava passar a língua naquele raio do seu peito. Às vezes, grudava um pouco de pelo e você de mim ria. Mas eu passava o fio dental e depois saía. Sempre vai ser uma alegria saber que você foi meu peixinho. Saudade quando embaixo do cobertor eu fazia um carinho. Às vezes muito rápido e de vez em quando, devagarinho. No calor da emoção você quer matar o imersão, mas eu te puxava e tascava um bitocão. Eu sei que bitoque é coisa de Chico Bento. Obrigada por tudo. E todo o seu talento. No meu coração você já não cabe. Até um dia, quem sabe? Um beijo, Gabi. Ficou muito bom, velho. Ficou bom. Parabéns. Gostou? Gostei, gostei. Ficou da hora. O que você achou? Mano, eu gostei. Eu sei que foram palavras sinceras aí, entendeu? Representa um pouco do que você pensa em relação a ele e tal? Me apresentava, me apresentava. Eu tenho carinho. É que a gente terminou e tudo mais, entendeu? Só que a amizade continua. Eu tenho carinho muito grande por ele. Entendi. Você já tá com outra pessoa já? Não, velho. Acabei de terminar. Não sou assim, não. Porra, me deu um fome. Entendi. E você sente saudade? Como assim? Não sei mesmo. Você já passou assim na sua cabeça alguma vez de querer voltar com ele ou não? É que não dá, entendeu? É uma situação bem complicada. Foi traição, foi? Não, não, não. Ah, tá. Porque normalmente... Não, eu não quero saber também da vida de vocês, mas... Às vezes, quando a situação é muito complicada, pode ser, né? Uma traição. Mas... Não, não. Antes disso. Você tem mais alguma coisa que você queira falar pra ele? Não, acho que ficou... Que aí eu mando, né? Escrevo alguma coisa e mando. Esse tá bom mesmo. Não, isso ficou ótimo. Acho que já ficou bom o recado. Ele gostou quando tu leu pra ele? Gostou, gostou. Ele achou legal, né? Ele tem um... Um prazer muito grande aí com o raro do peito, né? Ele também não quer tirar isso de jeito nenhum. Então, acho que é uma coisa que você gosta dele. E também o cabelo, né? Que você tinha falado. Isso. São bons pontos aí. O cabelo tanto do peito quanto da cabeça de cima, né? É verdade, hein? Sim, com certeza. Exatamente. Bom. Valeu, Zilão. Ficou da hora. Eu gostei pra caramba. Eu vou descansar. Valeu, valeu. Eu que agradeço aí. Tudo de bom pra você. É não, Zilão. Valeu, valeu, valeu. Prazer e satisfação. Ou seu dinheiro na mão. Belezinha. Obrigadão, viu? Imagina. Tudo de bom pra você. Vou lá. Te cuida. Te cuida. Tchau, tchau. Caraca. Caraca. Oh, ela falou que não tava com ninguém, mas... Dei um monte de cara junto. Não, ela me deu um tapa na cara. Eu, cara, que é só... Eu tenho quase certeza que aqueles são os amigos dela, tá ligado? Caraca, mas ela me expulou a chuva. Eu não sou assim, não, cara. Qual que eu tô aqui com as meninas aí, velho? Com umas... Bom, pelo menos ela não falou... Pelo menos ela não falou que foi traição, né? Não, traição não foi. Quando eu tava com ela, porra, pelo amor de Deus, nem... Traição jamais eu faria, tá ligado? Caraca, meu irmão... Vamos lá pra garagem lá, mano. Deus é manjo. Cadê você? Não tão na fábrica aí, tão, né? Porra, nenhuma tão falando. Lilás foi dormindo. Mas foi bem de leve. Eu tô esperando aqui. Bem de leve a risadinha e tal. Cara, que tapazão que eu tomei na cara, velho. Caralho.